Vejam agora no canal Loucos por Stories a comemoração do aniversário do filho do Michel Teló e da Thaís Fessosa. Hoje dia 25 de julho o Deodoro completou 6 aninhos e a Thaís preparou uma linda surpresa pra ele. Vamos ver agora? Olha, e hoje temos um dia muito feliz. Aqui, ó, encostadinho na parede. Ficou. Olha que... Bom dia, hein? Bom dia, hein? Bom dia. O que? O que que é? Porque ali tem um oi em cima. Tem um oi em cima. Vem aqui ver o que que é. Vem cá, cara. É o passarinho? É, vem aqui. Ah, como se fosse um period. Aham. E o seu seis, cara. O seu aniversário, meu amor. Você gostou? Vou mostrar. Vamos mostrar seu bolo, Teodoro? Olha aqui, ó. Vamos mostrar esse cantinho aqui. A gente fez, ó, pra colocar o bolo dele aqui. A nossa mesinha de café da manhã. Olha aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda, gente. O bolo mais perfeito, sério. Vica, você, assim, é inacreditável que você é capaz de fazer os bolos mais deliciosos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quantos docinhos você falou que vai comer hoje? Quatro. Quatro. Tá ótimo. Quatro docinhos. E você, dona mocinha? Eu vou pegar um igual do Teodoro. E você vai comer quantos docinhos hoje? Eu não sei. Teodoro pegou quatro, filho? É. E a gente viu algumas fotos do Teodoro aqui, gente. Olha só. Foi tudo muito simples, mas muito lindo. Olha só o Michel, a Melinda, a Thaís e o Teodoro. E a Thaís escreveu um texto super lindo para homenagear o filho. Olha só. Seis aninhos. E olha só, Melinda, gente. Vamos ver mais um pouco dos stories da Thaís Fessosa que mostrou a comemoração do aniversário do filho Teodoro. Melinda, quantos anos você tem? Seis. Teodoro, quantos anos você tem? Seis. Vocês são gêmeos? Não. Eu sabia da surpresa, mas eu não sabia que a decoração ia ser tão linda. Ai, meu Deus. Mas você sabia da surpresa, é, seu menino? Você suspeitou? Olha aqui. Você suspeitou da surpresa? É. E você tá feliz? Você amou? E a saga do Teodoro virou o que ele quis, mas no caso, ó, conseguimos fazer assim, ó. E foi uma surpresa e tanto, Teodoro. Eu vou botar o vídeo que ele falou, mas já fizemos, foi muita foto. Aí vamos primeiro, já cortou o bolo, ele cortou, mas nossa.